Oi pessoal, meu nome é Safira e está começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu vou gravar o meu curso de gestante. Gente, há um tempo atrás eu tinha ido na padaria e na fila da padaria eu encontrei com outra gravidinha e daí a gente começou a conversar, coisas de grávida, sabe? E ela me contou que estava fazendo um curso de gestante e que esse curso estava sendo muito importante pra ela aprender algumas coisas e nesse meu tempo de conversa ela me passou o contato dessa profissional e eu decidi entrar em contato e contratar os serviços dela. Gente, eu já tenho mais ou menos noção de como cuidar de uma criança, mas eu decidi fazer esse curso pra aprender mais a fundo, com mais detalhes. Então eu contratei o serviço dela. Ela tem uma clínica, mas ela também atende a domicílio e eu optei por fazer em casa mesmo. É um pouco mais caro, mas eu decidi pagar e fazer a domicílio mesmo. Então ela vai vir aqui em casa hoje pra fazer esse curso comigo e com certeza eu vou gravar pra vocês. Ela ainda não chegou, mas quando ela chegar eu apresento ela pra vocês. Eu acho que eu vou pedir pra ela falar um pouquinho também sobre esse curso. Enfim, eu vou gravando pra vocês como vai ser esse meu dia de curso. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já peço que deixe o like aqui no começo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e bora comigo pra mais um vídeo. Enquanto a Denise não chega, eu vim aqui te fazer companhia, meu bem. Que ótimo, amor. E aí, já iniciou seu vídeo? Já sim. Acabei de fazer isso. E o que você tá anotando aí? Nada demais. É que eu pretendi ir no shopping, então tô anotando algumas coisas que eu ainda preciso comprar pra Dondara. Não falta comprar muita coisa, né? Ai, graças a Deus não, viu? Só falta mesmo eu comprar algumas coisinhas de higiene. Mas, claro que no shopping eu vou acabar comprando algumas roupinhas pra ela, porque eu sei que não vou conseguir me aguentar. Alô? Isso, sim. Eu tô esperando ela sim. Pode liberar a entrada dela, por favor. Hum, ok. Depois eu passo aí então pra pegar essa encomenda. Obrigada, viu? Ok, bom trabalho. Bom dia, Denise. Bom dia, Safira. Como você sabe, eu sou a Denise. Eu trabalho com curso gestante. É um prazer te conhecer. Eu fico muito feliz que você tenha escolhido o meu trabalho. Infelizmente, tem muitas mamães que não sabem nem o que é um curso gestante. E isso é muito importante na gestação. Pois é, Denise. Eu confesso que eu mesmo não tinha muita noção de curso gestante não, viu? Até que me indicaram o seu trabalho. Mas, enfim. Vamos entrar. Vou te apresentar um pouquinho da minha casa. Meus amores, já tô aqui com a doutora Denise, que vai fazer o meu curso gestante. Mas, antes da gente dar início ao curso, eu vou pedir pra ela explicar um pouquinho sobre o assunto. Oi, pessoal. Bom dia. Meu nome é Denise. Eu sou médica e aplico o curso gestante. Bom, o curso aborda as diferentes fases da gestação, os sinais e sintomas mais frequentes, aspectos relacionados ao parto, incluindo técnicas de preparação félvica para um parto normal, dúvidas relacionadas ao processo anestésico, orientações relativas no pós-parto, abordagem nutricional materna, amamentação, cuidados com ex-nascidos e primeiros socorros. Na parte teórica, aprendemos principais mudanças na gestação, saúde mental na gestação, cuidados e curiosidades sobre tipos de anestesia, exames e testes realizados em ex-nascidos, avaliação na sala de parto, manejo do aleitamento. Aleitamento, no caso, gente, pra quem não sabe, é a amamentação, tá bom? Na parte prática, aprendemos posições de parto normal, atuação de fisioterapia na gestação e no porfério, manejo do aleitamento e também os principais cuidados com ex-nascidos, banho, troca de prada, curativos do umbilical e técnicas de primeiros socorros também. Bom, meus amores, a doutora Denise acabou de explicar um pouquinho melhor pra vocês sobre o curso de gestante, né? E agora eu vou começar o meu curso aqui, vou gravar pra vocês. A doutora Denise falou que a primeira coisa que ela vai me ensinar, né, é a maneira correta de preparar a fórmula pro recém-nascido. No caso, eu pretendo amamentar, mas caso eu precise dar mamadeira pro bebê, né, ela vai me ensinar a maneira correta de fazer isso, a temperatura ideal, enfim, tudo isso e eu vou gravando pra vocês. Meus amores, gravei lá na minha cozinha preparando a mamadeira, preparando a fórmula de leite pro bebê, né? Eu preparei de maneira correta, então tô muito feliz, ganhei alguns pontinhos com a doutora Denise. E agora, gente, ela trouxe esse boneco pra mim poder treinar o encaixe perfeito da mamadeira na boquinha do bebê. Então eu vou treinar agora, vou continuar gravando pra vocês. Depois dessa parte, a gente também vai treinar, encaixar a boquinha do bebê no seio, tá bom? Mas claro que essa parte eu não vou gravar pra vocês porque é mais íntimo, mas essa parte aqui eu vou gravar pra vocês por enquanto. Meus amores, já estou em outra etapa do curso, agora eu tô na parte do banho e nessa etapa eu vou aprender sobre a temperatura ideal do banho, vou aprender também sobre as trocas de fralda e uma coisa muito importante, gente, eu vou aprender sobre a troca de curativos do umbiguinho do bebê, né? Enquanto o umbigo não cai, a gente tem que ficar fazendo os curativos, trocar o curativo e tudo mais, então eu vou aprender isso agora. E gente, eu tô tendo bastante dificuldade porque como eu tô com o boneco, ele tá deslizando bastante, viu? E toda hora ele tá caindo na água, mas a doutora Denise disse que eu tenho que segurar mais firme, só que não com muita força pra não machucar o bebê. Meus amores, vim aqui pra minha sala porque a doutora Denise vai colocar alguns videozinhos na TV de parto. Ela vai me explicar melhor posições de parto, né? Pra no futuro, quando chegar a minha hora de parir, eu poder escolher qual a melhor posição que eu quero, a posição que me deixa mais confortável, então ela vai me explicar melhor um pouquinho sobre cada posição na hora do parto. Meus amores, apareci aqui pra conversar com vocês. A doutora Denise acabou de ir embora. Eu passei a manhã inteira fazendo o curso de gestante com ela e aí depois, no finalzinho do vídeo, eu vou conversar um pouquinho melhor com vocês sobre isso, tá bom? Sobre tudo que eu achei do curso, enfim. Mas agora a gente tem um horário marcada com uma professora de yoga, que ela vai vir aqui em casa pra gente fazer alguns exercícios, né? Eu decidi começar a fazer alguns exercícios específicos pra gravidez, pra ajudar no parto futuramente, então eu vou continuar gravando aí pra vocês mais um pouquinho desse meu dia. Eu decidi começar a fazer alguns exercícios, né? Eu decidi começar a fazer alguns exercícios, né? Ai, gente, que dia corrido e cansativo, viu? Nossa, eu tô exausta. Como vocês viram, né? Na parte da manhã eu fiz o meu curso gestante. Foi assim, maravilhoso, eu amei demais, aprendi muita coisa. Gravei um pouquinho pra vocês, né? Gente, uma coisa muito legal que eu aprendi foi a pegada correta do bebê, pra não machucar o peito na hora da amamentação. Eu gravei pra vocês a parte da mamadeira, mas a parte do seu em si eu não gravei, porque era impossível, né, gente, gravar meus seus aqui pra vocês. Aprendi também primeiros socorros, aprendi posições de parto, só que, gente, muita coisa. Eu não gravei pra vocês porque eu tava tão preocupada em aprender as coisas, eu tava tão entretida com o curso, que eu simplesmente esqueci de ligar a câmera e gravar. Mas consegui gravar bastante coisa pra vocês, né, gente? Eu aproveitei também que tirei a parte da manhã pra fazer o meu curso gestante. Na parte da tarde eu contratei o serviço da professora de iogas, porque eu queria fazer exercício pra melhorar o meu condicionamento físico e também pra ajudar no parto futuramente. E aí eu consegui gravar também pra vocês um pouquinho, gente, foi muito legal o dia de hoje. Muito cansativo também, então por isso eu vou ensinar esse vídeo por aqui. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu peço que deixe o like, comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e vem fazer parte da nossa família. Muito, muito obrigada a você que ficou até aqui comigo. Um beijão no coração e até o próximo vídeo.